A Câmara de Guarulhos vai começar o ano de 2025 com uma nova composição. As eleições municipais que aconteceram neste domingo, dia 6 de outubro, definiram os 34 vereadores para a Legislatura 2025-2028, levando mais de 745 mil eleitores às urnas. 20 vereadores se reelegeram e 14 novos parlamentares vão ingressar na Casa de Leis. Isso representa 41% de renovação na Câmara. Confira os nomes dos 34 candidatos eleitos para o Legislativo Guarulhense. O candidato mais votado foi o delegado Gustavo Mesquita, do Republicanos, com 18.841 votos. Na sequência, foram eleitos Ticiano, Luiz da Sede, Lauri Rocha e Karina Soltur, do PSD, Janete Pietá, do Partido Rede, Geleia Protetor, também do PSD, André Alves, do Cidadania, Fernanda Curti, do PT, Rafael Acosta, do PSB, Júnior Caissara, do Novo, Santiago, do PL, Professor Rômulo, do PT, Marcelo Seminaldo, do PT, Gilvão Passos, do Republicanos, Carlinda Tinoco, do Republicanos, Martelo, do Republicanos, Lamé, do PCdoB, Danilo Gomes, do Republicanos, Pastor Anistaldo, do Mobiliza, Wellington Bezerra, do PRTB, Carlos Veloso, do Novo, Biriba, do DC, Pastor Adalberto, do Mobiliza, Alemão do Transporte, do DC, Edmilson, do PSOL, Daniel Santos, do PP, Guto Tavares, do PDT, Kleber Ribeiro, do PL, Maurício Segantin, Júnior, do Mobiliza, Rafa Marques, do MDB, Doutor Lárcio Sandes, do União Brasil, Daniel Alves, do Capivara, do DC, Leandro Dourado, do Solidariedade. Veja como ficou a representação de cada partido na Câmara. As duas maiores bancadas partidárias serão o Republicanos e PSD, que ficaram com cinco cadeiras, seguidos pelo PT, Mobiliza e Democracia Cristã, com três assentos cada. Na sequência vem o PL e Novo, que elegeram dois vereadores. Já os partidos Rede Sustentabilidade, Cidadania, PSB, PCdoB, PRTB, PSOL, PP, PDT, MDB, União Brasil e Solidariedade terão uma cadeira a cada. Os cargos de prefeito e vice-prefeitos serão definidos somente no segundo turno, que acontecerá dia 27 de outubro. A disputa ficou com os candidatos Lucas Sanches, que obteve 33,25% dos votos válidos, e Eloy Pietá, com 29,81%. . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri